E aí galera, meu nome é Leandro, estamos aqui na página aqui no canal, na página não, no canal do Prudente e Prudente aqui ó, agora a gente está no Youtube também, a gente preparou um vídeo para você, coisas para fazer na ciclovia, ninguém quer usar essa ciclovia para andar de bicicleta, então a gente resolveu achar umas maneiras de usar essa ciclovia, espero que vocês gostem, se gostarem clique em curtir, curte, inscreva-se no canal e curte a página lá, Prudente e Prudente, é nóis, beleza? Valeu, bota o vídeo para rodar aí, falou! Tchau, tchau, tchau!